Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que meu filho passou, o que é uma grande burrice. Porque assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Fala. Doutora Ana Beatriz, eu sou professora aposentada, né? E eu vejo uma diferença tão grande, essa geração agora, a começar pelos meus netos. Uma geração que não consegue resolver os problemas mínimos. Então, tudo é doença. Problema da vida, você está falando. Ela está falando em relação à frustração. A frustração. E eles estão sempre insatisfeitos, tem tudo, né? Estão sempre insatisfeitos. E você vê assim, a minha filha ainda atua como professora. Quando eu lecionava, era um ou dois casos. De ansiedade. Agora não, agora... É geral. É geral. É uma geração assim, doente. Eu estou assim, muito preocupada. Uma geração que não consegue resolver um probleminha mínimo. Mas qual é a pergunta sobre isso? Então, eu queria saber o porquê, se é através da tecnologia... Da hiperestimulação, né? Da hiperestimulação, exatamente. Eu acho que a gente tem três aspectos. Um, a gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? Criança tinha... Tipo assim, se falar, apanha. Então, a criança era moldada para ser um objetozinho de tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então, eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Principalmente as novas gerações. Você vê, celular, gente, é uma coisa de pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei todo mundo que teria TT, que andava na rua falando. E eu fui para lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. É, mas que ninguém... Passava o negócio aqui e lá do outro lado. Eu, quando eu estava no Japão, o cara falou, fax, milha. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Não, aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí aquilo, eu falei, não estou acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa assustadora. Comprei um troço, cheguei, dei para minha mãe de presente, ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar para quem, sem bem de quem? Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular, então eu achava que o pessoal falava sozinho na rua, até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outro... É, foi em outro século, desculpa. Mas foi muito rápido. Desculpa, desculpa. Mas foi muito rápido. Foi em outro século. Aí, de repente, todo mundo tem celular. O meu primeiro celular... E a gente acha natural falar com o aparelho no meio da rua sozinho, né? Não, e tirar foto. Tirar foto, é. Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto para mim? Pois é, é imaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem que estar conectada e é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil para a gente é absolutamente irritante, porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam, elas precisam fixar a informação. Exato. Então, é feito para isso. Então, eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam de nada. Qualquer restaurante. A criança está... Dá um tablet. Ou celular, a criança fica muda. É. É capturada. É totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira que os pais das novas gerações... A gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos. É. De uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, uma maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas, a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que o meu filho passou. O que é uma grande burrice. É. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir a caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo... Eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina o cheiro para lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina o trampo. E quantos paninhos tinha que ter daquilo? Para amarrar. Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Que era uma lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim, para você era brincadeira aqui em tudo. Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigorna, sei o que lá e pode trazer a namorada para o outro. O que que ele vai fazer fora de casa? Olha lá a mãe do Paquito, hein? Hein? Não mima ele, não. O que que ele vai fazer fora de casa? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia ser dividindo o apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. E não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não. A gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento. Aquilo era uma batalha. A gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha. Sabe aquela coisa? Claro, o financiamento. O financiamento, da entrada. E hoje, eles não pensam nisso. Então, hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que tá embutido. São diversos níveis de facilitação da vida pra, seja ela mais pobre ou mais rica. Mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, o próprio... Não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular. Eu viajava de vião. Hoje, não. Cara, é absurdo. Você acha o número de celulares versus o número de pessoas? Tem muito mais do que a população. Tem, não. Não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. Você entendeu? Tem um conjunto de coisas. Mas eu acho que o que mais peca, nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você tá apostando num fracasso. Porque ele nunca vai à casa. Eu já falei, eu não vou deixar a herança pro meu filho. Eu vou gastar tudo até o último talo com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê sua herança? Sua herança é esse podcast. Você tem dois mil podcasts pra assistir, meu filho. A minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado e não o material. É o meu legado.